Você sonhou que estava numa panificadora num supermercado? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com supermercado. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha na BoxPort onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Ali você encontra playlists que falam de sonhos com panificadoras, sonhos com pães. Eu tenho vídeos nem só acerca de sonhos, mas também sobre expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte. Sonhei que eu estava em um balcão de supermercado e vi uma cesta com cinco pães cobertos com açúcar. Aqui nós chamamos de sonho. E muitos pães de forma embalados para venda. Lembro de ter ajudado a balconista a organizar os pães de forma. Eu dava um real a ela e não lembro se estava comprando ou não. Mas passei uma moeda de um real para ela, mas senti vontade de comer um pão doce. Bom, quando você entrega uma moeda, você está reconhecendo coisas importantes na sua vida. Você está abrindo mão do seu ego. Isso é importante. Bom, esse supermercado, essa panificadora, representa dispositivos aí que beneficiam você. Mas precisam da sua contrapartida. No sonho você ajudava a organizar os pães. Então, na vida desperta, você está agindo coerentemente para que tudo fique bem para você mesmo. Você ajudava a organizar os pães. Então, você está contribuindo com a sua parte, principalmente no tangente à organização pessoal. Os cinco pães que você visualizou pode representar ali cinco pessoas com as quais você se preocupa. Pode ser você e mais quatro, por exemplo. Pessoas com as quais você se preocupa muito no cotidiano. Pode representar uma família de cinco pessoas. Bom, nesse sonho você não comeu esse pão doce. Bom, mas é positivo o sonho, porque você está avançando. Pelo menos você se viu num cenário rico, nobre, onde os dispositivos para você se abastecer e se nutrir, eles haviam. Então, na vida desperta, no cenário da vida real, os dispositivos para alavancar a sua vida no tangente à riqueza, prosperidade, nutrição emocional e também nutrição física, tudo existe, o entorno é rico e nobre, e você está fazendo a sua parte. O cosmos trabalha com infinitas possibilidades e com probabilidades. O todo poderoso criador, o cosmos não trabalha com previsão e não trabalha também com profecia nenhuma em nenhum momento, isso não existe. Profecia é coisa de gente religiosa, esse negócio de previsão, profecia é coisa de matrix. Agora aguarde, porque outros sonhos vão vir, mas a princípio um sonho como esse pode falar do seu estado mental, que está prospectando positivamente, porque ele foi um sonho positivo. Você imaginou, você mentalizou de uma certa forma uma noite antes de ir dormir, depois que você pensou, prospectou, você teve esse sonho. Então representa que você está no caminho certo, a sua intuição está sendo utilizada, bem aproveitada. Você deve continuar confiando em si mesmo, porque é você que cria e recria o seu mental com o seu mental, você cria e recria a sua própria realidade. E é isso que você está fazendo, criando e recriando, porque você já se viu ali se aproximando daquilo que você queria muito. Você já estava dentro, isso é que importa. Então você já está contido, você já está inscrito, alegre-se e agradeça de coração. O que você deveria fazer ao acordar de um sonho como este? Continuar a atuar positivamente, cuidando do seu mental e não perca aí a chance de analisar. Porque quando você prospecta de noite, quando você pensa, quando você bota o seu mental para trabalhar, durante a noite pode vir uma resposta. Sonhos negativos querem dizer que a forma como você prospectou está errada. Mas se você tem sonhos positivos como este, representa que você está no caminho certo. As suas ideias estão se alinhando, estão se ajeitando. A tendência, a fluência, ela é positiva na sua vida. Ou seja, já está bem perto de conseguir aquilo que você tanto deseja. Para uma pessoa que está sem trabalho, um sonho como este representa emprego, serviço, renda. Porque se estava organizando os pães lá dentro do supermercado, poderia estar trabalhando. É um sonho muito positivo. Alegre-se e agradeça de coração e continue cuidando do seu mental. É o que diz o seu sonho. Porque zelar ali pelo patrimônio mental e saber gerí-lo, isso é proteção também. Proteção aí magnética contra poderes negativos. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto. Porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais. À medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecto bem para todos indistintamente. é o amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prove que você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.